O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral, ou impossibilitado de votar por alguma enfermidade, alguma coisa do tipo, ele pode justificar a sua ausência. A justificativa por ausência de domicílio, ela pode ser feita no dia da eleição. Pelo próprio aplicativo e-título, é só apertar um botão, o aplicativo pela geolocalização do aparelho, ele já verifica que o eleitor está fora do seu domicílio e já permite fazer a justificativa. Mas também pode fazer presencialmente nas sessões eleitorais, preenchendo aquele formulário de justificativa que todo mundo já conhece de outras eleições. Agora, aquelas pessoas que tenham outros motivos, que não seja a ausência de domicílio, que não conseguiu justificar no dia da eleição, pode fazer isso em até 60 dias após a eleição, por meio do site justifica.tse.jus.br. Também pode fazer pelo aplicativo, mas lembrando que nesses casos é preciso juntar documentos que comprovem por que que no dia da eleição você não conseguiu nem votar e nem justificar naquele dia.